A Lagoa Pequena é a maior zona úmida da Península de Setúbal e um dos territórios de circulação de aves mais importantes da Europa. No local é possível ver de perto algumas das espécies mais belas que existem no nosso país. Conheça o espaço interpretativo da Lagoa Pequena às quartas, sextas e sábados, das 9h30 ao meio-dia e meia e das 2h às 6h da tarde. Organização, Câmara Municipal de Zizimbra e Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade.